Vai aí, cara Sai pra lá, cachorro do caralho, vai Ah, bom dia, boa tarde, boa noite, família Tamo aqui no Domingão, já os caras tudo aqui, mano Tamo aqui frenético, xijotão do Rafinha Agora vai tá de carro reto Eu sei que você precisa Vamos, irmão, tira esse bagulho com vontade, hein, tio Tá parando de comer arroz e feijão? Deixa eu tirar aqui, cara, tô desse lado aqui Pera aí, pera aí Saudações, galera Vira aí, pra virar o vidão pro outro lado Vira aí, tira o bagulho Vai, irmão, pode virar Pode ser três em um Mas vai comprar um elevador, no bagulho Vai, compadinha, boniquinha É, moleque, vai causar a quebrada, hein As cocotinhas vai tudo ficar gozando, malé É, vai se acostumar, hein Ô, Bruna, obrigado por citar lá Que o bagulho fudeu, hein, meu irmão Não, quando você encostar, o menino já tá gostando Eu rotei, eu tô te chamando Eu rotei, eu tô te chamando Você não tinha aí, mano Você vai querer caderno negro ou não? Ah, não, minha filha, aqui o barato é o seguinte É só o clube de cabona O nome dela é Megatrona Melhor Ó, você viu a foto do Anderzão Que fizeram? Agora ele se fala com você também, meu irmão Tem mais? Nossa É, é, é Aonde? Ai, meu Deus da filha Mas isso aí ele tá colocando por enquanto, daqui a pouco Ô, filha da puta Não tem minha mãe não, hein, meu tudo Ela tava aí ontem Vamos trabalhar, rapaz Quem é essa? A Dilma? É, mas eu não esquece de doer, filho Ih, que trabuco Ah, rapaz, foi na do Anjo mesmo, oi Foi na do Anjo Que manhã, raro Tá no Facebook? Tá no Facebook? Tá no ar, vamos copiar e colar Não Não Devagar, porra Caralho Tá presa lá atrás Tá presa lá atrás O parafuso, que você acha? Vai com a frente Não, senhor Não, senhor Tá bom não Já roubou ele o coqueiro aqui Vai Já roubou ele o coqueiro Vai aqui Cadê a chave Já levou, tá louco, não? Ele tem um parafuso ali atrás Vai ter que segurar a moto Tá com sede, hein? É, meu irmão Vai ter que segurar a moto Vai segurar a moto, cara Vai 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 sair do lugar? Não O TJ já tá solcando Já tá querendo andar Tá tipo kit próprio Cadê uma mulher? Ó, quem que é Victor, Eliseu, Carriel, Cea Não deu, hein, tio Pensa que era fake, tio Não aceitar, não O parafuso, não tem? Tem? Tem A gente tá apertando Pra baixo isso Não, é empatando, caralho Apertando o prego Caralho Ai Filha da puta Seu rato de telhado Eu tava apertando bagaça, porra Tá doido? Os cara é tudo doido As pedaleiras descem As pedaleiras descem É só o cano O escape, cê fala Não, a moto também Ó, você tá esperto aí, viu, senhor Fred Por quê? Fazer um pouquinho novo, hein Ah, vamos fazer, mano Dependente do escape, tia, gente Tem que ser feliz, mano Tem que arrumar lá, Bruna Ficou com o prefeito É cano reto É original É torto Família reunida Prefeito Não, tu já tá no chão Ai meu Jesus É que ele tá ralado A gente bate Nada A gente tá O escape é baixo Aí, irmão Me dá pra pegar Espera aí Pode deixar ele Levantar o cu Ah Vai cá Vê, ó Levanta ele Só pra matar o gano Levanta ele, parceiro Oi Vira ele ao contrário Isso Aí, ó Todo ralado Viu, ó Olha como é que tava Caralho Nossa, ele tomou uma porrada aqui, ó Ele é prefeito Ele disse que ele matou um gato Pera aí, meu irmão Você tá aqui atrapalhando Você Ah, obrigado E o anel? O piscina O anel ficou lá O anel ficou lá Ficou? Não saiu nenhum, tio Não Tá tudo aqui Tá tudo aí Não tem realidade de lugar, não Não dá tempo É, coloca o silicone só, né Só o silicone O silicone você põe O silicone você põe O silicone você põe Na boca deles É, põe na boca Não escapa É isso Silicone? Vinte pontos Vem, Rafinha Pô, meu filho Pô, não Pô, não Pô, não Pô, não Pô, não Senta aqui Não Não Vai funcionar Agora Cuidado Vou arrumar um enforcador Pra pôr aqui Vem ali, ó Na caixinha Pega lá Pega os dois Emenda dois Emenda dois, cara Não vai dar um só Tem Não tem Não tem Não tem Outro maior Que é o meu filho A casa vai Vem mais tarde aí Vem mais tarde aí Vem mais tarde aí Vem mais tarde aí Aqui é Ser feliz A pessoa pega lá O bagulho lá no baral Eu pego Ela pego depois Eu pego É sério, você não escuta nada na moto, você vê barulho de suspensão, batida, você não ouve, não, já bate lá. E aí, irmão, você vai pegar a filha dos estalantes, então vai se passa. Só vem falar, Manu, primeiro à direita, vai embora direto, direto, aí você pega sentido esquerda, vai embora direto, você vai pegar aí a mel lá e vai. É tipo sentido como é que eu estivesse no carro. É tipo, se eu tivesse no carro. Só que vai pegar na lá, sai. Ah, filho! Ele já sabe, ó, ele já sabe, já sabe, já foi pra debaixo da cama. É inteligente, né, o cachorro? Deixa ele aí, cara, se não, ele fica assim, não, viu? Praia, coloca lá, não tô nele, coloca lá. É dele, ele vai entrar embora. Meleca o dedo aí. Vai, meleca o dedo, tio. É igual o dedo, tio, não dá nada. Eu sei, caralho. Mano, era que faz a sujeira do meu filho, tá livre. Vamos encher essa porra de silicone, vou estar 45 quilos agora, quero ver voar o ar nessa merda. Vamos ligar ela aqui agora? É nóis do cabeçote. Já pensou? Só no cabeçote. Nossa, se fosse mim, eu ligava. Vai, vai, liga, só para aí. Tem um, tem um, os caras lá em Guarnassi fez uma vez essa boboa daí. Tá louco? Essa marmita aqui é feia. É o caramba, tem feia com essa marmita. O caba, o caba, o veia, a veia tá onde? É feia, né, a veia? Puta, é melhor é só. O caba, a veia tá... Pra que é isso tudo? Qual que é o nome do caba, esse ar? É de mim. Não, é normal. Isso aqui o cara pode serrar, e aqui pode botar o resto, e olha lá. É mesmo. Aqui não, não pode serrar, aqui ó, coloca uma franja por aqui mesmo. Balanda, isso aqui é de balanda, isso aqui é de balanda. É mesmo, é 15 quilos. Não adianta ele não sai de perto. Não sai nada. É isso aqui, isso aqui já é da oficina, hein. A oficina é de... Lá vem, aí velho. Vai lá fora, vai lá. O cabinho do A.V. tá no pano de onde, do Guilherme? Cabinho A.V. Aquele lá que eu falei que você falou que o menino vai falar, não, guarda aí. Tá por aí, velho, eu tô ocupado, Mandrath. Eu vou voltar lá, seu filho. O que você quer, meu filho? O cabinho do A.V. O cabinho do A.V. O que é isso? Pai, cadê aquele cabinho? Segura aí, cara. Segura aí, cano. Você quer ter que ficar aí, tio. Você não tem que voltar pra minha moto, não. Você tem que ficar aí nessa porra. Tá encaixado, mano. Cadê? Ô, Bruna! Vem! 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 Está vindo de balandro. O cara falou, você virou sapatão de turma, porque eu sou moído pra caralho, né mano? Está bem confundido com mulher, porque eu sou moído demais. Olha lá, olha o pé de breque. O pé de breque, não tem nem esquiva de escapamento, quem vem cá de pão, atalho escape. Sem conhecimento. Tem que colocar ela pra cima, porra. Sem conhecimento algum. Do produto. Ha, 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 ha. É ponteirinha. Vai! É telhão, ó. Olha que parulho, meu caralho. Você põe o meu bolso e fica feliz pra caralho. Nossa! Olha que toque demais, meu caralho. Vai tirando. Agora é câmera. Ô rapinha! Vem Braia, vem Braia. Vem, 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 vem. Vem fora, fora. Essa era na época que eu não conhecia pra ninguém, né? Era... Era fã, cego. Agora as coisas mudaram, né, senhor? A minha tala é ruim. Falou de paralho. Esses cálculos aqui são uma tala. Escalharam que não é, né? Escalharam que não é, né? Escalharam que são biatas, senhor. Tem um parafuso aqui, não, pra me encaixar aqui. Tá mais fácil pra vocês verem. Não, esses palados tem que descobrir a verdade. Cadê o parafuso daqui, o Victor? Ah, eu decoalando. Tem um parafuso aqui para descobrir, né? Tem um parafuso aqui para descobrir, né? Pode sair por aqui. Só, boa natão. Vem pra cá, Braia. Gente, quantos minutos? Eu tô... Nessa montagem aqui vai mostrar o rumo de bagulho ainda. Vem, meu irmão. Vem praia. Ali, ó. Dá uma chave aí. Dá uma chave aí. A chave é embora. Calma! Como? Tá grada, tá difícil. Pra ninguém cê da chave lá, mano. Tá fácil. Pelo reto, irmão. Vem, Braia. Pelo reto, irmão. Pelo reto, agora, tio. Oi, Cama. Já tá apertando, já? Meio o tempo que durou, foi top demais. Pelo reto. Pelo reto, irmão. Pelo reto. Ai, fala de mim, seu trouxa. Eu coloquei a cabeça mesmo, coloquei o meu braço com a dona risada. Bati a cabeça com a dona risada. Eu também tava com a dona risada por dentes, você acha que é você? O pescoço parece que vai estar ali. Ô, ele não vai levar o outro ali, não? Ô, Madrat, você vai jogar como? Achei xaropão, né, velho? Madre já não tem costa aí, rapaz. É de enxas. Arrumou um filho mecânico, hein? Que merda. Porra. Mas quero tirar a torta, né? É que eu sou um bicho. Seu prego não sabe colocar assim. Ela laçou a boca, que ninguém falou nada com o meu filho. Certo? É, meu irmão. O funcionário tem que trabalhar, fica desboa. Certo, meu irmão. Ei, o negócio tá gravando aqui. Acho que tá. Tá? Meu irmão. E aí, tu? Você não quer encaixar nesse bagulho. A gente escape nessa porra, mano. A gente escape, tio. Certo? Certo? Quer que eu sou um letro? Esse aqui é por enquanto. Depois ele coloca. É evolução, né, velho? Você começa aprendendo como diria... Como eu tava falando pro Valão ontem, né? Você aprende primeiro o que é ruim, pra depois você descobrir o que é bom. É, gostei dessa. É, aqui você vai comer, mano. Mano, esse negócio agora aí, mano. Você conheceu já o que é. Você tem que começar a comer, mãe, porque ele conheceu, sabe que tem coisas melhores, né? Certo? E aí, tio, você vai apertar tudo de uma vez, tá? Coisa de dinheiro, viado? É, meu irmão, você vai apertar tudo de uma vez, tá? Vem aqui encostando. Vem aqui encostando. O cachorro chegando na unha. Não, mentira. Primeiro o Alan dava. Ele viu que era ruim, velho. Vem. Vem, meu irmão. Você brincou mito, puta. É, mano. Se você levar pela consideração da lei da física, é realmente... É, a gente tá pegando aí, caralho. Quem dá, o que come, né? Porque ele é que o custo tá colocando. Tá trabalhando. Quem come, o que vem de um dia, ele tem que dar. É, encostando. Constou. Você vai dar aqui, você vai ter que apertar tudo. É, isso aí encostou. Agora eu venho com o zap É o cano Isso aí é a coisa mais fácil de colocar Ó, ó, ó Ó o bagulho fora Tem que encostar Vai até encostar Vai até encostar Aí liga ela Caralho, meu sonho é ter um escape desse Meu sonho é ter um escape desse Falta ter uma moto Mas tem que ter um escape Vamos só letrar Vamos só letrar J-E-S-K-A-P G-S-K-P Eita Já encostou todos? Você e seu mecânico milhinho Aí tá foda em aprendiz de mecânico Aí não tem que aprender É só o papel parafuso e colocar É não dele Ô mandrake Aquela câmera do lado é bem Tira o morcegão Aqui que a oficina tá um pouquinho apertada E essa câmera do lado é bem E essa câmera do lado é bem morcegão Cadê a porta? Tô vendo já, tá nada sério E aí, já coloca os dois lados Esse campeonato Nossa, pode ir pro crime fazer um videozinho E aí, salve o salve Ei, nada a ver Ei rapaz Você não ajuda em nada Você só quer comer Cadê o salvevalia? Cadê o salvevalia? Não ajuda de porra nenhuma Só lamber no azulão dos outros Tem porca não Tem Tem É Essa língua é do caralho Quer uma cigarrinha? Não tem não Só tem parada Vamos aí ó Quer pôr uma cigarrinha? Ai, eu vi que o caralho errou Cachorro é uma figura A porca tinha que... Ó, essa a L3 não é minha não, né? Né pai? Oi? A L3 é sua, né? Vê a chave do bagulho rapinha O negócio é... Não, 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 não Vê o outro lado ali agora Já vi, tira Já vi Já vi Já vi mesmo? A chave tá aí pra colocar lá atrás lá O negócio do bagulho tá berrando Pera aí É o cano É o cano É o cano É isso aí, tio Se colocar a carinagem é preciso ter uma porca pra colocar ali atrás, né? Porque no original já tem a porca pra colocar ali Do original Ô filho, já tá aí, meu filho O desgastamento dos seus ouvidos Hein? Caramba Essa marmita aqui você vende, ó Caralho, malandro Vou dar um rolê agora de XJ Essa marmita aqui você vende Tem o cara aí que me prometeu Você vai vender isso aqui Porque esses escapamentos aí em dia vai ser proibido Aí você tem que botar isso, hein? Esses canos, velho É, vai ser proibido A bagunça vai pegar, vai tirar essa bagunça qualquer dia Agora daqui tem que cortar com dois Tem que cortar um parafis de lado daqui Já colocou? Aquele que você fez de lá É isso aí, familiar A vontade do escape do Rafinha já tá no pente É? É nós de escape, cano reto, é tudo nosso É, tem um parafis Um beijo no coração, certo, mano? Vamos olhar daí direito aí Olha lá, ó Meu escapezinho pra onde foi Pra do Rafinha E aí? Tem um cano reto e tem um adesivo de escape E aí? Dá nada, tio O importante é ser feliz Vamos juntos até depois do fim